Música Quer saber como se faz muda de louro? Pois então não saia da frente da TV, porque você vai ficar sabendo o passo a passo para fazer esta muda. Porque se tem dúvida, a Emater responde. E o Emater responde de hoje veio até a zona sul de Porto Alegre, em Belém Novo, no sítio Essência Orgânica, para responder a dúvida técnica do nosso telespectador Joacir de Almeida, que nos escreve da cidade de Itabira, em Minas Gerais. E a dúvida do Joacir é como preparar mudas de louro. Ele conta que já tentou várias vezes, mas que não foi bem sucedido. Joacir, fica atento então, porque o técnico da Emater no Escritório Municipal de Porto Alegre, o extensionista Luiz Paulo Vieira Ramos, vai te mostrar o passo a passo de como fazer esta muda. É contigo, Luiz. Senhor Joacir, para fazer muda de louro, é uma planta de difícil enraizamento. Ela tem que ser por estacas, podendo ser por semente, mas a chance de produzir sementes viáveis é quando tem mais de uma planta, que tem a flor masculina e feminina, que vai produzir uma sementinha preta, pode ser semeada, pode ter muda a partir da semente. Que tem um inconveniente, o crescimento é muito lento, por isso se usa para fazer muda de louro a partir de estaca, que demanda um cuidado maior e tem um índice de pega muito pequeno. Mas existe uma técnica também, que é a alporquia, que a gente leva o material, leva o solo até a planta e só destaca essa estaca quando estiver no pleno enraizamento. Então se ganha tempo no desenvolvimento da planta. Nas duas, produção por estaca de material linhoso e alporquia, se ganha tempo no crescimento da planta. Bem, o material que nós vamos usar é uma tesoura de poda, para poder cortar as estacas. Nós vamos usar, neste caso, estilete, mas pode ser usado um canivete de poda. Esfagno, no caso aqui é fibra de coco, que também pode ser, que é um material úmido que a gente vai usar na alporquia. Cordão e um plástico. E um borrifador para borrifar a água, umedecer o substrato. No caso, não tendo esse esfagno, pode, ou fibra de coco, pode utilizar um composto orgânico de boa qualidade. Pode ser terra também, veja, terra, solo natural. Eu vou mostrar agora como é que se faz a muda por estaquia, de ramo lenhoso. Então a gente vai escolher, na planta, os ramos de boa qualidade, de meio a dois centímetros de diâmetro. É importante que esses ramos sejam sadios, e que são eles que vão transmitir a característica para a nova muda. Preciso de mais um aqui. Agora nós vamos preparar a estaca, limpando as folhas, e deixando quatro folhas. Por que se deixa essas quatro folhas? porque elas vão descer para o material lenhoso aminoácidos e as alxinas, ou os hormônios vegetais, que são importantes no enraizamento. Esse é o formato da estaca, de 20 a 30 centímetros. Por que se deixa quatro folhas? Porque foi feita uma pesquisa, e as plantas que enraizaram melhor, foram as que tinham entre duas e quatro folhas. Acima disso, produz desidratação da planta, e abaixo disso tem dificuldade. Essa aqui ficou só com duas. O louro é uma planta de clima temperado, ou seja, com preferência para temperaturas baixas durante a noite, e solo seco, drenado. Mas, para fazer a muda, a gente tem que enterrar em solo poroso, fazer as estacas, e manter o úmido até o enraizamento. Esse enraizamento pode levar mais de dois meses. Então, se faltar umidade, não vai ter muda. Como eu falei anteriormente, o louro é uma planta de difícil enraizamento. Então, tem duas maneiras de promover esse enraizamento. Uma seria mergulhar ele em uma solução de ácido indolbutírico, que se encontra nas agropecuárias. O outro seria recorrer à natureza. Quase todas as propriedades têm essa ciperacea, que é uma invasora, que existe, que se chama cebolinha ou junça. E aí você pega aí umas 200 gramas, um pouco mais, dessas batatinhas. A planta é essa, conhecida como junça, tiririca. é uma ciperacea que eu disse invasora, que quase toda a horta tem ela. Macera essas batatinhas e deixa a estaca mergulhada durante oito horas, ou quatro horas, por um período entre quatro e oito horas. E depois enterra. Isso aqui é um promotor natural do enraizamento. Agora vamos enterrar a estaca. Ela tem que ficar enterrada entre 50 e dois terços. Tem que ficar nesse espaço. Ou seja, a parte que fica para o lado de fora é a parte menor. Quando se vai enterrar ela, a gente não pode forçar para não produzir danos no lenho. Então a gente cava um sulco, enterra elas e faz com que a terra encoste no lenho. Ela precisa ficar, parece um contrassenso, mas ela precisa ficar bem próximo, bem compactada ali. e tem que se manter sempre solo bem úmido. É um período do enraizamento que pode levar até dois meses. Espero sucesso lá na produção de mudas. E agora nós vamos demonstrar como é que se faz uma alporquia. No sistema dessas plantas que tem maior dificuldade de enraizamento que é o caso louro, a gente recorre a um método de levar o substrato até a planta e promover o enraizamento sem a ruptura. Então nesse período a planta continua alimentando aquela estaca até o momento que ele está enraizado. Então a gente escolhe um ramo, nesse caso ele pode ser mais lenhoso. Esse aqui seria um ramo ideal entre, como eu falei, entre meio centímetro e dois de diâmetro. Se limpa todas as brotações que tem e depois você faz um anel. Você faz um anel na casca superficial na casca toda a volta. A ferramenta ideal aqui no caso é um canivete de poda. Então se faz no período de primavera seria o período ideal para fazer essa muda quando essa casca sai facilmente. E a gente consegue à medida que corta aqui a casca sentir o óleo essencial do louro. Então agora a gente pega o substrato que no nosso caso aqui é a fibra de coco e vamos impregnar ele de água. Se não tiver esse material que é mais fácil de lidar pode ser com um composto orgânico de boa qualidade ou o próprio solo. Esse material tem a característica de reter a umidade. ele tem que ficar encharcado porém não escorrendo. Alguém já deve ter perguntado por que ele não enfiou dentro de um balde e ele não pode ficar encharcado. Tem que sair um pouquinho de água nos dedos aqui e ele está bem. Eu vou pedir ajuda para a Bianca aqui. A gente dá uns leves cortes para estimular o enraizamento. Vou pedir ajuda para a Bianca nessa estagiária aqui para segurar aqui enquanto eu isso. o importante é que a gente mantenha esse material bem junto ao ramo. E agora por isso que eu pedi ajuda porque é quase como fazer um rocambole. Se a gente fica muito tempo sem fazer sai errado. Aí tem que apertar bem muito bem. Aí a gente prende essa extremidade pode ser com um cordão ou com uma fita. E essa fita tem que ter boa qualidade. Pode dar mais uma volta. Ela tem que ter boa qualidade porque senão ela acaba com a umidade se descolando. bom. Como é que sabe que está pronta a muda para o enraizamento? Ela vai aparecer as raízes vão aparecer aqui branquinhas. Quando tiver um volume grande de raiz corta com o podão aqui leva para o lugar definitivo ou coloca em um vaso para plantar mais adiante. espero que o senhor tenha sucesso lá com as suas mudas de novo. O Kilo Vivo do Boi Parabate foi comercializado nessa semana a R$ 4,88 sem variação. O Kilo Vivo da Vaca Parabate foi vendido a R$ 4,14 sem variação. O Kilo Vivo do Cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 5,93 com aumento de 0,34%. O Suíno tipo Carly foi vendido a R$ 3,15 sem variação. E o Kilo Vivo do Búfalo foi negociado a R$ 4,11 com elevação de 1,23%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,05 com aumento de 1,94%. E a seguir no próximo bloco No quadro Janela Rural pesquisas agropecuárias buscam o desenvolvimento de um leite não alergênico. A gente volta já! no called mm no no e Absolutely no de um Legenda por Sônia Ruberti